Ayrton, prazer estar falando com você. A gente fala muito aqui no golaço e a Chape tem uma característica que ela sempre teve goleiros que se identificassem com o clube, né? Vem do Nivaldo, daí depois passou pelo Danilo, até antes do Nivaldo ali, em meio Danilo e Nivaldo teve o Rodolfo, que se identificou muito com a Chapecoense, chegou rápido, que se identificou, é um goleiro que se identificou muito nos tempos mais antigos, o Pedro Paulo e outros tantos goleiros que passaram por aqui. O Jandrei, por exemplo, fez os 76 jogos de duas séries A sem simplesmente sair do gol da Chapecoense. E a gente vê isso como uma coisa importante. Você acha também que há uma importância em relação ao goleiro, principalmente o goleiro, que é o cara que tem identificação com o clube, e você acha que é um desejo seu ser um goleiro que marque a história da Chapecoense? Nossa, isso seria um privilégio, né? Se eu puder marcar meu nome na história da Chapecoense, assim como a gente gostaria de ter marcado ganhando o título do catarinense, não foi possível, que a gente consiga marcar o nosso nome na história da melhor maneira possível, fazendo uma Série B, quem sabe o título, acesso. Acho que o primeiro passo, né? A gente mata uns 45 pontos, com certeza, mas depois a gente vai pensar maior. Isso seria realmente um privilégio. Acho que o goleiro, por ser a primeira posição, é muito importante no time para passar uma confiança, principalmente o torcedor, né? Que na hora que a gente está sendo atacado, o torcedor tem uma confiança em ti e isso transpassa a arquibancada para o campo. A gente sente isso. Quando tem uma dúvida, é um pouco desesperador, às vezes, que tu começa a escutar um chiado lá, que não é muito bom. A galera começa a gritar no meu campo, né? É, não deixa, não deixa, não chega. Mas a gente acha que está no caminho certo, se eu puder marcar meu nome aqui, ficarei muito feliz e pretendo sim marcar meu nome.